A Polícia Federal deflagrou a operação Cilindro Express para combater o tráfico de armas e drogas transportadas em cilindros hidráulicos. A ação cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em Poços de Caldas, no sul de Minas, e em Foz do Iguaçu, no Paraná, resultando na prisão de uma pessoa. Bem, as investigações indicam que os cilindros com drogas e armas eram despachados por transportadoras rodoviárias legalizadas, partindo do Paraná para diversas regiões do Brasil. Por isso, a dificuldade em detectar o esquema era maior. A operação contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar de Minas Gerais. Drogas e celulares foram apreendidos e os envolvidos podem responder por comércio ilegal de armas e tráfico de drogas, com penas que somam até 27 anos de prisão. A análise dos materiais apreendidos e a investigação sobre a participação de outros suspeitos continuam pela Polícia.